O que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem mil autofalantes vão poder falar por mim Amor sem beijinho, bochecha sem claudinho, sou eu, assim sem você Circo sem palhaço, namoro sem abraço, sou eu, assim sem você Tô louco pra te ver chegar, tô louco pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço, retomar o pedaço, falta no meu coração Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo É o porquê É o porquê É o porquê Nem sem chupeta, ou meu sem Julieta, sou eu, assim sem você Carro sem estrada, queijo sem goiabada, sou eu, assim sem você Porquê Porquê que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim Eu te quero a tudo instante, nem mil outro falantes vão poder falar por mim Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Ah, esse time campeão, esse time aí Comigo Porquê 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 Porquê